Meu pai ficou em São Caetano, tocando a empresa dele e a gente foi criado pela minha avó. Tinha duas casas geminadas, bem simples, uma casa com um corredor comprido, com alguns quartos. Eu morava com os meus tios, a minha avó tinha mais três filhos e tinha um campinho muito grande, com árvore. Eu passei a minha infância comendo goiaba, chupando manga em cima dos pés de fruta e cantando. Eu gostava muito, era uma criança muito alegre. E nesse ambiente, não era rural, mas tinha essa coisa muito próxima à natureza, a casa muito simples. Minha avó cozinhava com fogão a lenha, aprendi a cozinhar com fogão a lenha com ela. Então, são lembranças de um... muito tranquilo. Eu fui para a escola só com sete anos, fiquei ali com ela, com meus tios, pequena. Não tinha muitas crianças por ali, porque como era uma propriedade grande, que tinha essa fábrica de adubo, esse cortume, a casa do dono, tudo por ali, tinha poucas casas nessa rua. Tinha essas duas casas germinadas, onde morava um outro funcionário, mas ao longe uma outra casa. Então, era um ambiente mais de adultos, assim, que eu vivia a minha infância. Era sempre muito gostoso, assim. Tchau. 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 Tchau.